Hoje o tema é sobre software educativo e app educativo. A gente vai falar um pouco sobre isso, a apresentação é até breve e eu vou tentar ver se eu consigo mostrar um pouco desses recursos. Já está essa apresentação disponível no CIGAR e já está também cadastrado alguns dos recursos que a gente vai utilizar hoje. Então a gente está entrando, desde a semana passada a gente está no módulo 2, a gente vai discutir essa questão dos softs educativos, então é interessante que vocês utilizem esses recursos. Então vamos lá, a gente quer procurar um novo olhar, a gente quer procurar uma paisagem nova e uma abordagem diferenciada para poder gerar uma motivação nova quando a gente trata de software educativo. Então o que é um soft educativo e o que caracteriza um soft educativo? Quais suas aplicações no ensino? Quais algumas tipologias de soft educativo e quais seus limites e possibilidades? Quais os critérios para avaliação de soft educativo e o que é um app educativo? Então essas questões vão estar sempre presentes com a gente. Então muita gente às vezes não define bem um critério para poder definir um soft como educativo. E aí eu faço essa pergunta, o que seria um soft educativo? O que seria um soft educativo para vocês? Aproveitem e coloquem o nome completo e o número de matrícula. Ok? Coloquem o nome completo e o número de matrícula. Como amanhã a prefeitura e o Estado estão decretando a não saída de determinados veículos, muita gente está aproveitando hoje para também ir para suas famílias e para suas casas. Mas hoje a gente vai estar ainda discutindo as questões da disciplina. Pronto. Segundo Bona, há uma grande variedade de soft educativos. Sim, Esther, um sistema para suporte educacional. Pode ser uma das definições também sobre software educativo. Há uma grande variedade de soft educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino aprendizado. além de se caracterizarem como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Esses soft educacionais podem ser entregados nas mais variadas situações, podem ser simulações que testam diferentes alternativas de otimização desses sistemas, estimulando o raciocínio lógico, o que consequentemente favorece a autonomia, as inferências, a conclusão a partir dos resultados apresentados. Para o Armando Valente, a introdução da informática educativa necessita de quatro ingredientes, sendo eles o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o estudante. O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, mediando o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional fica sem utilidade. Há também programas empresariais, como editores de textos e planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático. como aula para aprendizagem de informática ou até mesmo computação, e que acabam sendo títulos como softwares educacionais. Então, vamos a uma tipologia que é a do Armando Valente. Ele classifica, lá nos anos 90, o software educativo como o seguinte, Tutorial, constitui uma versão educacional da instrução programada. Podem ajudar crianças a desenvolver sua autonomia, pois ajudam a criança a fazer uma análise. Bom, mas, gente, antes da gente avançar, qual é o conhecimento que vocês têm sobre o termo software? software. O que seria um software? Vocês poderiam me falar, ou pelo menos digitar o que vocês entendem por software? Um sistema operacional é software também, mas, necessariamente, ele não é um software educativo. O hardware é a parte física, mas, por exemplo, um aplicativo, ele não é um sistema operacional. Ele é um software, como um sistema operacional é um software, mas, necessariamente, você pode ter um sistema operacional que não é necessariamente um software educativo. Por exemplo, o Windows ou o Android, que a gente usa bastante, não é necessariamente um software educativo. Então, por exemplo, eu posso ter o Windows, e ter o Windows não significa que eu tenha um software educativo. Também eu posso dizer que um sistema operacional como o Windows não é um aplicativo. não é uma aplicação que a gente vai usar no computador. Então, a gente pode, vamos dizer assim, até usar, por exemplo, o Pint do Windows como um software educativo. Muitos professores usam, mas ele não foi feito com essa finalidade, o Pint. Ele não foi feito com essa finalidade. A gente pode dizer que um computador, para poder existir, ele precisa do hardware, que é o equipamento. O termo hardware tem o significado de produto duro, produto rígido, palpável. Isso é o que a gente chama de hardware. E o sistema operacional, ele é um software. Mas, antigamente, na história da computação, não se atribuía o valor que um software tinha. nos anos 80, o pessoal valorizava muito o hardware. Durante um bom tempo, isso vai ser explicado até na próxima aula, o software foi tido como algo não comercializável. principalmente o Bill Gates, mudou esse significado nos anos 80. E daí veio a maior flutuna, inclusive, da humanidade. Então, vejam só. Hoje, o Bill Gates é o cara mais rico do mundo por conta do valor do software. E o termo software significa produto leve. O computador, hoje, a gente tem uma consciência clara que ele precisa, para poder existir e funcionar, tanto do hardware quanto precisa do software. A gente, no LabPan, está, inclusive, construindo um computador nosso com programas educacionais, já embutidos na instalação. Mas esses programas educacionais, eles são aplicativos educacionais. Quando eu falo, por exemplo, sobre software educativo e app educativo, num celular, a aplicação, ela recebe o nome de app. Está certo? Ela recebe o nome de app. Então, são aplicativos. Então, nós temos a possibilidade de ter aplicativos instalados hoje num celular e temos aplicativos que podem ser instalados no computador. Está certo? E a gente está se referindo a esses aqui como software educativo, no momento. Então, basicamente, Valente, ele criou uma tipologia dele no qual ele definiu o tutorial que constituiu uma versão computacional da instrução programada. é aquela ideia da máquina de ensinar o esquema. Podem ajudar crianças a desenvolver sua autonomia, pois ajuda a criança a fazer uma autoanálise de como está pensando, pois ela tenta identificar, localizar seu erro e relacioná-lo com o que ocorreu antes e com o que ocorreu ocorreu depois. Então, vamos dizer assim, a perspectiva tutorial é, num certo sentido, a ideia da máquina de ensinar. Exercício prático também vai nesse sentido, mas trata-se de exercícios propostos referentes a um assunto já estudado, mesmo sendo direcionados a uma linha tradicional. Podem ser utilizados com o intuito de consolidar a automatização da aprendizagem. Eu posso dizer para vocês que eu também não preciso do computador para ter esse tipo de software, mas hoje em dia é uma das coisas que mais nós temos. Esse tipo de software educativo é vendido nas bancas de jornais, revistas para concurso, é um CD-ROM ou um dispositivo de memória como um pendrive que traz uma série de exercícios de simulação. E aí, já falando do exercício de simulação, a simulação pode simular eventos que não são possíveis de se simular na realidade. Esse deveria ser o motivo do uso de simulações computacionais. Seria a gente poder fazer um evento que não pode fazer na realidade. Então, podemos ter simulação de orçamento financeiro, podemos ter simulação para fazer uma substituição do laboratório, para evitar muitas vezes a periculosidade da experiência. Então, ao invés de fazer um experimento químico, eu posso utilizar a simulação disso. Mas, quando a gente fala dos simulados, são exercícios que a gente usa, por exemplo, para simular uma prova do Enem, para simular um vestibular, está certo? Isso já é uma atribuição também de máquina de ensinar. então, eu posso dizer que tutorial, exercício e prática e simulação, nessa perspectiva, são máquinas de ensinar. E, na época, Guvalente, nos anos 90, era bem isso, está certo? Era bem essa a questão. Sistemas hipermídia são encontrados disponíveis na internet, tá? Na grande rede de computadores. Podem ser extremamente abertos e podem possuir um grau muito elevado de interatividade e de interação. interatividade e interação são duas coisas distintas, tá? A interatividade eu tenho com uma máquina, mas a interação eu tenho com pessoas. Na época do Guvalente, se tinha mais interatividade do que interação, tá? do ponto de vista psicopedagógico, são muito bons, pois podem atrair a criança para uma metodologia de trabalho, tá? Ao mesmo tempo organizada, lúdica, inventiva e cheia de surpresas. Com isso, esse sistema pode ajudar a desenvolver a atividade em pesquisa, a autonomia enfim, a inteligência da criança e, consequentemente, sua autoconfiança, tá? Essa perspectiva que foi mencionada agora do sistema hipermídia, a gente percebe, por exemplo, na pesquisa científica, que quando eu utilizo um software de exercício e prática como um questionário com a interação fica mais agradável da pessoa preencher, porque você acrescenta elementos, você acrescenta elementos que caracterizam quase como um jogo educacional. Então, aqui na tipologia do valente existe, vamos dizer, o último elemento que é o jogo educacional, que motiva, desafia o aprendiz. A pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita, direta. Com os jogos, aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre a mesma, que do ponto de vista da criança constitui a maneira mais divertida de aprender. Exige do aluno algumas habilidades específicas, como destreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio, entre outras, além de possuir características próprias. só que o valente não previu e também um jogo educativo pode viciar o estudante, o usuário, e muitas vezes um jogo pode ter uma carga de violência, pode ter uma carga de coisas negativas. Está certo? então essa tipologia é do valente, é dos anos 90, tá? Eu imagino que o valente ele já entenda de uma outra forma essa perspectiva, está certo? E basicamente ele pode avançar, tá? Então vou apresentar outra tipologia que é de Almeida e Almeida, Almeida e Almeida porque é um casal de pesquisadores, tá? Deixa eu só avisar para vocês, coloquem o nome, o nome completo, o número de matrícula, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? que vocês queiram fazer? Bom, então posso continuar? instrução auxiliada para o computador, tá? Que em inglês é CAI, tá? Como já foi mencionado, a instrução auxiliada para o computador é uma versão computadorizada dos métodos de instrução programada tradicionais. as categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforço e programas tutoriais. Basicamente, os programas de reforço ou de exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memorização e repetição. Estes programas em geral requerem respostas frequentes dos alunos e propiciam feedback imediato, exploram características gráficas e sonoras do computador e muitas vezes são apresentadas em formas de jogos, tá? Então, como o Almeida é mais recente, ele já fala, por exemplo, dos recursos de instrução programada como instrução auxiliada para o computador, tá certo? Ele já vai ao objetivo, tá? Que, muitas vezes, tá? É para você testar e para você revisar conteúdo. E, muitas vezes, esse tipo de recurso, ele pode ser um recurso solitário, você pode estar na máquina sozinho fazendo o exercício e aí você está promovendo interatividade, que é o teu relacionamento com o equipamento. Isso pode ocorrer muito, tá? Quando você quer ver como você está, como que está o teu tempo de produção, tá? por exemplo, o cara pega as atividades de exercício do Enem e faz uma revisão com a instrução auxiliada para o computador, tá? Sem ter o medo de errar diante de um grupo. Então, ele vai trabalhar individualmente e nessa individualização, algumas pessoas têm um ritmo melhor, tá? Dependendo do conteúdo, outras têm mais dificuldade, vão num ritmo mais lento e não tem ninguém necessariamente para julgar você, porque, afinal, o programa pode fazer essa ação, ok? Aprendizagem por descoberta. Aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica que explora a instrução autodirigida. A ideia subjacente que está na filosofia é de que a criança aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser ensinada. os softwares de jogos ou de simulação estão entre os preferidos dessa modalidade. Eu posso citar um recurso que funciona online que é o Luz do C. Depois a gente vai ver, vai explorar um pouquinho esses recursos. Pronto. Jogos de computador. Jogos de computador são populares, a tecnologia usada para desenvolver os têm evoluído nos últimos anos, principalmente devido ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, pois o grande montante desses recursos está direcionado apenas para a área comercial, sendo que os jogos que apresentam maior sucesso comercialmente são os que combinam violência com efeitos visuais sofisticados. Então, eu estou colocando aqui a questão da violência também. Muitos dos jogos que a pessoa pode até tratar como, por exemplo, um jogo de arco e flecha pode ser tratado como um jogo educativo se eu quiser desenvolver a mira do estudante. Se for só esse o meu objetivo, tá? Ok. É utilizado em academias militares, é utilizado em recursos. Os meninos da UFC virtual, por exemplo, eles apoiaram um projeto da PM do Ceará que vai nesse sentido, tá? Então, vamos dizer, pode ser um software educativo? Até pode, tá? O jogo de computador até pode, mas, por exemplo, eu prefiro um jogo que desenvolva outras habilidades e outras estratégias, tá certo? Do que as estratégias violentas, tá? Jogo de estratégia, jogos classificados numa categoria estratégia, colocam o usuário em tomar posição de tomar decisões de grande importância. Sua função é principalmente a conquista de um objetivo através da análise crítica da situação. Essa modalidade de jogo possibilita uma tarefa mais intelectual do que apenas o reflexo reflexivo. Como, por exemplo, podemos citar o jogo Sin City, cujo objetivo é administrar uma cidade, ou o Age of Empires, em que o objetivo é construir um exército e dominar civilizações, tá? E tem uma carga histórica ali, tá certo? Jogos de estratégia também podem ser definidos como jogos de tabuleiro, tá? Que eu chamo de board games, tá? Jogo de xadrez, jogo de dama, tá? São jogos de estratégia, tá? e na educação física da UFC tem um professor com quem eu trabalho muito, que é o professor Marcos Teodorico, ele tem coleção de vários jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro da África, jogos de tabuleiro da Ásia, jogos de tabuleiro da Índia, jogos de tabuleiro da Europa, jogos de tabuleiro da América do Norte até da América do Sul, tá? Então, ele tem milhares desses jogos e algum desses jogos é, o nome do laboratório dele é Labríngeo, Laboratório de Jogos e Brincadeiras da UFC. Inclusive, o ônibus do Labríngeo, ele, quando nós não estávamos em pandemia, ficava ali na reitoria. ficava ali na reitoria, ele, tá? E era aberto todo dia para o pessoal visitar o laboratório no ônibus, tá certo? Era uma das perspectivas, tá? Então, vamos, uma carreira que vocês podem inclusive pensar é a de bot games. Eu tenho jogos que eu desenvolvi, tá? Que foram pesquisas de mestrado, que foram desenvolvidos pelos meus alunos, tá? Então, por exemplo, é interessante a gente pensar essa perspectiva também de muitas vezes transformar esse material em material digital, tá? Perfeito, Esther, tá? Um RPG digital é fantástico. muita gente não sabe, mas no shopping Benfica tinha um grupo de RPG que existia desde a época em que eu fui estudante. Uma das pessoas que mais trabalharam nesse processo foi o Moribe, né? Que foi um estudante aí da Faculdade de Educação que hoje ele é professor de História lá no Canadá, tá? Mas a questão de você utilizar um RPG, a questão de você utilizar diversos jogos, e aí eu digo para vocês que RPG a gente entende como um jogo de representação, tá? E também desenvolver jogos de tabuleiro, por exemplo, eu estou aqui, só botar a mão aqui atrás, achei. Então, vocês conhecem isso aqui, né? Isso aqui, esses são dados com múltiplas faces. Uma perspectiva que a gente estava discutindo outro dia, estava inclusive eu, meu filho, e tinha outras pessoas, era como que a gente podia desenvolver um jogo através da videoconferência, tá? Então, como que a gente poderia desenvolver um jogo simples através da videoconferência? Então, são narrativas que a gente pode desenvolver, tá certo? Outra perspectiva é o jogo de simulação, né? Os simuladores são um tipo particular de jogo que tentam dar ao jogador exatamente a mesma experiência que ele tem em um ambiente real. São jogos de âmbito tático, com uma visão em primeira pessoa, tá? Sendo o seu principal objetivo a imersão do usuário no ambiente simulado. Essa é a parte que eu acho bacana, tá? Se de repente está num jogo que envolve a idade média, o RPG ele entra nessa perspectiva de simulação, tá? Às vezes a simulação é tão boa que as pessoas podem se envolver de um jeito que pode ser até perigoso, tá? Como aqueles crimes que aconteceram em Minas Gerais, né? No começo do século. Tá? Aquilo ali foi uma imersão em RPG de uma tal forma, tá? E a mediação, o mediador que estava trabalhando nessa perspectiva foi ele que se envolveu mais no recurso. Ele se envolveu tanto, tá? Que ele e uma menina da qual ele gostava, né? Criaram um esquema no qual começaram a matar pessoas dentro do jogo, tá? No qual começaram a matar pessoas. Isso também pode acontecer. Então, uma ação do peso pedagógico que é interessante é a gente ter a formação de mediadores qualificados para evitar que essas coisas aconteçam. Ok? Tanto o pessoal da psicologia pensa em resolver esses confrontos quanto o pessoal da educação, tá? Porque, muitas vezes, a pessoa se sente enganada pelo lúdico, tá? Por exemplo, você já imaginou se uma menina, no momento que ela está brincando com o lúdico, brincando de casinha, ela, de repente, faz o almocinho dela, e ela pega e coloca na boca e começa a comer aquele almocinho que ela está fazendo, se aquele almocinho for, de repente, terra, areia ou coisa parecida, tá? ainda bem que as crianças elas definem mais fácilmente o que é real do que não é real. Às vezes, a gente precisa saber brincar como criança para poder evitar, inclusive, algumas falhas. Então, nesse sentido, os simuladores são um tipo particular de jogo que tentam dar aos jogadores exatamente a mesma experiência que teriam em um ambiente real. já falei que são jogos com âmbito tático, com uma visão em primeira pessoa, sendo seu principal objetivo a imersão na história ou na brincadeira, tá? E esse tipo de jogo representa, de forma fiel, fenômenos físicos e outras características retratadas no ambiente, tá? Um simulador desses que eu gosto muito é o Carmen Sandiego, né? e é um jogo de computador que a gente utilizava antigamente, ainda hoje se utiliza, a personagem ela vem como um crédito na história, tá? E aqui cita-se como exemplo simuladores de gol usados para treinar pilotos, mas também foi utilizado no 11 de setembro pelos terroristas. é bom a gente guardar essa lembrança para a gente também poder ver o que pode acontecer nessa perspectiva. Jogos de aventura, os jogos de aventura combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo, o objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem solução de enigmas e quebra-cabeça, fica aí também o Carmen em San Diego, tá? Um jogo de aventura não pode ser visto apenas como um emaranhado de quebra-cabeças em que o usuário gasta horas para encontrar a solução. O passatempo, jogos de passatempo são simples, normalmente formados por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis, apresentados com interface 2D ou 3D, os quebra-cabeças apresentados são rápidos e não possuem nenhuma história relevada, relacionada e seu objetivo essencial é atingir uma pontuação alta. As peças são organizadas de acordo com a disposição dos jogadores e a superfície representa um ambiente controlado que obedece a determinadas regras e estratégias. Apesar do Almeida ter uma definição simplista sobre o jogo do passatempo, eu daria um outro nome nessa psicologia dele para o que ele chama de passatempo. Porque a gente pode ter jogos, eu já passei, por exemplo, por quebra-cabeças que tinham mais de 5 mil peças que não eram tão fáceis assim como ele mostra. era um jogo de uma complexidade imensa. Então, eu já passei por esse tipo de recurso e vi que não é uma coisa tão simples. Assim como também um jogo que dentro dessa definição dele pode ser considerado um jogo de passatempo como um jogo de xadrez, pode levar 4, 5 horas para poder você jogar. RPG, Ball and Play Game, jogos de RPG permitem que o jogador assuma papel e conte histórias sobre a vida de um personagem. E aqui já estamos falando sobre o RPG numa perspectiva diferente da atual Almeida. O RPG, por exemplo, eu vejo como um jogo que não precisa ser no computador. O role in play in game, antigamente eu jogava e eu ia comprar uma revista, por exemplo, no jogo Vampiro, tá? Então, daí eu ia assumir um personagem no jogo de representação ou assumir a narração do jogo. Tá? Então, não era necessário você fazer nada de computacional, mas hoje em dia existem role in play games, jogos de representação, no qual você pode jogar através do computador. Tá certo? Você pode assumir personagens a partir do computador. Hoje eu já estou um pouquinho velho para jogar jogo de representação, mas o meu filho ele joga sempre. Ele joga sempre, ele já me mostrou novidades tecnológicas nessa área. Mas não são atividades específicas do computador. Se tem alguém que joga, pelo que eu vi, já tem alguém que joga RPG, sabe que não é só um jogo de computador. mas nada impede que joguemos através do computador. Jogos educativos podem conter uma ou mais características dos jogos citados acima, que diferenciam os jogos de educação dos demais que visam apenas diversão é que os educativos necessariamente levam em conta critérios didáticos e pedagógicos. Nesse sentido, os jogos educacionais envolvem profissionais de diversas áreas de conhecimento, como pedagogos, psicólogos, educadores e os especialistas em ciência da computação, além de especialistas na área em que o jogo se destina. Línguas, história, geografia. Isso é segundo a perspectiva de classificação deles. Ferramenta para alunos e professores. programas de uso geral, como o de processamento de texto, planilha, manipulação de arquivos, construção, transformação prática, os de apresentação, sobretudo, de busca, pesquisa na internet, são também ferramentas extremamente úteis, tanto para o aluno quanto para o professor. Essas ferramentas se constituem atualmente como uma das fontes de mudança do ensino e do processo de manipular a informação enquanto outras modalidades de software educativo descritas anteriormente podem ser caracterizadas como uma tentativa de computadorizar o processo de ensino e aprendizagem tradicional. Eu estou apresentando essa classificação pois independente de eu concordar ou não com a classificação, eu acho que vocês merecem ter os modelos de classificação psicológica porque amanhã ou depois vocês vão fazer um tal concurso, vocês vão fazer prova de emprego, vão fazer entrevista e quanto mais possibilidades vocês tiverem é melhor. Eu considero a classificação de Almeida que ela força um pouco a barra, principalmente na ferramenta para aluno e professor. E aí que eu digo que tem recursos que eu considero como educativo, tem recursos que eu não considero como educativo. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa no Multimeios que foi a professora Amazé, não a Amazé da Educação Matemática, mas a Amazé de Sobral, que ela é professora na Matemática lá em Sobral, o trabalho dela de doutorado foi algo interessante. Ela trabalhou concepção de álgebra utilizando, não utilizando nenhum software educativo, ela utilizou um Excel. Ela tornou o Excel um software educativo para os estudantes do ensino médio dela, e ela fez uma experimentação sobre isso. Então, nesse sentido, também há uma outra perspectiva, uma perspectiva em que o professor pode tornar educativo um software que não é necessariamente um software educativo. e pode ter também aquele professor que pensa, cara, eu vou construir um software educativo. E ele constrói um software educativo a partir de um projeto. Então, o que vai definir um programa educativo? Guardem bem essa pergunta porque eu vou estar explorando isso sempre. Alguma pergunta, pessoal? Alguma experiência que gostariam de compartilhar? Fique à vontade. Eu sei que estamos com sono. Hoje é uma quinta-feira. Eu vou ter aula à noite também. Queria ouvir um pouco vocês. Então, vamos avançar. Outra classificação que é proposta por Almeida e Almeida. Quanto à liberdade de criação para a atuação do professor. O software pode ser aberto ou fechado. Aberto viabiliza a criação de estruturas geralmente construtivista. Fechada não viabiliza a criação de estruturas e o enfoque é instrucionista. Nesse sentido, eu concordo com eles. Eu concordo com eles e um software pode ser aberto ou fechado. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, sequencial, relacional, criativo. No sequencial, pode ser instrucionista e sequencial. pode ser relacional, não sequencia e estabelece relações. Criativo, permite trabalhar de modo criativo. E aí eu falo que, por exemplo, eu posso ter um recurso instrucional parecido até com um software de banco, mas hoje os softwares de banco estão propondo modelos relacionais, no qual eu tenho uma relação com o meu gerente como cliente. Percebe que essas coisas mudam também com o tempo? Eu posso também trabalhar de modo criativo. Como eu tenho algumas aplicações que me permitem trabalhar com o desenho de modo criativo. se vocês colocarem arroba rogessantano e forem no Instagram, se vocês explorarem, nesse último ano, eu não tenho tido muito a vontade de realizar coisas novas. Talvez eu ache que seja o efeito epidemia sobre mim. Mas de 2016 até o ano passado, eu fazia várias imagens nessa perspectiva criativa. quanto aos objetivos pedagógicos, eu posso ter tutoriais, aplicativos, realização de operações como fazer uma cápia de apresentação, eu posso ter softwares de apresentação, exercício de prática, multimídia, posso ter recursos de internet, posso ter recursos de simulação, posso ter recursos de jogos. Então, isso aqui, posso ter letramento e alfabetização online ou instalável, letramento e alfabetização matemática online para promoção de letramento ou alfabetização, ensino de matemática, ensino de física, ensino de química, ensino de biologia, interdisciplinar, educação especial. E, de fato, a gente já tem vários desses recursos. recursos, tá? Inclusive, vamos dizer, a gente tem esses recursos online, ele está mencionando aqui. E topologia de software educativo quanto a utilização no computador ou internet. Ele pode ser instalável, software educativo necessário baixar e instalar, pode ser um app, quando o software é feito em Java e ele pode ser um recurso multiplataforma online, uma rede social na internet, que é necessário um login, uma senha para entrar no serviço, e um ambiente virtual de aprendizagem, uma plataforma online também com login e senha. Tá? Aqui, por exemplo, no Teleduq tem o núcleo de Unied, que é o núcleo de informática educativa, tá? Da Unicamp. Esse é o endereço deles. Então, por exemplo, eles trabalham com o Teleduq e eles têm um superlogo para instalar, tá? Aqui embaixo está o endereço deles. Como a apresentação já foi passada para vocês, vocês podem até procurar isso. Aqui é um pouco de trabalho do logo, para a frente 100, que vai para a frente a tataruginha, para a direita 90, vira 90 graus, para a frente 100, vai 100 graus. O logo, ele funciona nas versões Windows, depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá? aqui são alguns comandos dele. Bom, aqui eu estou mostrando um pouco do logo, né? Esse superlogo a gente trabalha no Windows, Windows 7 a 10, mas ele é um dos tipos de linguagem logo, tá? Se vocês quiserem trabalhar, vocês podem ir no Nied, Unicamp, o endereço que está abaixo na fonte, vocês podem baixar ele para instalar no computador de Windows 7 a 10, caso vocês queiram. Tá? Esse aqui é o logo aberto, daqui a pouco a gente vai ver um pouco, tá? Esses são os comandos que a gente mais vai utilizar, para frente, espaço, a quantidade em graus, para trás, ou melhor, para frente eu posso dar 100 passos, para trás eu posso dar 100 passos, para esquerda, para direita, ele vai fazer rotação em graus, o use lápis, o use nada e o use borracha, tá? Esse aqui é o Scratch, tá? Também é uma linguagem de programação gratuita, tanto o logo quanto o Scratch, eles foram desenvolvidos no MiIT, tá? Sendo que o logo foi desenvolvido pelo Pappert, que foi um supervisionando de pós-doutorado do GMP AG, tá? Já o Scratch, ele foi desenvolvido recentemente, mas ele procurou seguir a filosofia do Pappert, tá? Ele trabalha com a ideia de programação em blocos, para fazer a movimentação desse gatinho, a gente vai falar mais disso. O GeoGebra é um software que eu trabalho de geometria dinâmica, vocês vão ver porque falo nisso, o meu doutorado foi nessa área de geometria dinâmica, tá? Trabalhei no mestrado e no doutorado com o GeoGebra e hoje estou formando um grupo com o pessoal da física, tá? Aqui algumas ações, a gente pode construir com o GeoGebra, o GeoGebra, ele funciona online, esse aqui é um recurso de 3D, esse é o humanviewdigital.com, tá? Mas vocês vão ver uma versão gratuita do Zigote, tá? Se eu puder, vou mostrar um pouquinho. E aqui, o nosso referencial, vocês podem trabalhar esses referenciais sobre software educativo, aqui, e a análise de Almeida e de Almeida, né? Do casal Almeida, tá? Essas são as apresentações, tá? Agora vou tentar carregar, vou tentar carregar um pouquinho os recursos para a gente, ok? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui, vou abrir o Superlogo no outro computador que está ligado aqui, tá? Então, agora, eu vou mudar a apresentação, ele vai substituir a minha apresentação, espero que lhe faça, tá? Vocês estão vendo aqui a substituição, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, no centro da tela, pressupondo que aqui é o centro, mas está um pouquinho à esquerda, vocês estão vendo aqui esse cursor, essa tartaruguinha? me digam se vocês estão vendo? Conseguindo visualizar? Sim, professor. Tá. Então, essa tartaruga é a tartaruga do lobo, tá? Com ela, nós podemos fazer para frente PF sem passos. posso fazer também para a direita 90 passos, ou melhor, 90 graus. Para a frente sem passos, para a direita 90 graus. Para a frente sem passos, para a direita 90 graus. Para a frente sem passos, tá? E eu posso dizer use nada, não aconteceu nada aqui, né? Para a frente sem. O que que aconteceu aí? eu coloquei, olha só. Para a frente sem, para a direita 90, para a frente sem a segunda vez, para a direita 90, duas vezes, para a frente sem, tá? Daí, depois que eu fechei, eu coloquei use nada, para a frente sem. o que que vocês acham que aconteceu? Tem? Deixa eu fazer uma coisa, apaguei tudo, tá? Agora são vocês que vão me dizer, só ensinei o comando para a frente e para a direita e tem use nada. Alguém gostaria de se arriscar a fazer? Agora é com vocês. Quem vai ser o meu voluntário? vamos ver quem pode ser meu voluntário ou voluntária? Quem poderia me ajudar? Então, eu vou pegar alguém aleatoriamente. Pode ser? Laura? Como que eu começo esse programa? Você pode ir me dizendo, eu vou fazer o que você fala. Para vamos lá, Laura? Pode escrever, pode escrever. Então, não vai ser a Laura, vai ser a Silvia. Para frente sem. Ela está escrevendo, eu estou lendo. Tá, mas veja só, eu vou colocar use lápis. Tá? Por quê? Use nada foi para ele não escrever, ok? Então, para frente sem. E agora, Silvia? Para direita noventa. E agora? Para frente sem. Vamos lá. Para direita noventa. E agora? Para frente sem. E agora? Para direita noventa. E o que eu faço mais? para frente sem. Terminei o quadrado. Mas agora, se eu não quiser mais tracejar o que eu uso? Uso nada. Tá? Eu desligo nesse momento a caneta. E daí, o que eu posso fazer? o que eu posso fazer? Para frente sem. Ou para frente 200, ou para frente 50, para frente 100. Então, vejam só. Eu utilizei a tartaruga para poder fazer o quadrado. Tá? Essa ideia foi criada por Puppet. Ele queria criar uma linguagem de programação que fosse tão fácil que qualquer criança poderia entender. Tá certo? E a vantagem é qual? Ele utiliza o para frente, para trás, para direita, para esquerda. Então, o que é essa tartaruga? É o cursor do teu computador. Só que ele fez, o cursor na forma de tartaruga nos anos 80, que era o melhor que ele poderia fazer, em termos computacionais. E a ideia dele seria usar os comandos da linguagem de programação LISP, que é o L do logo, tá? para que as crianças desenvolvessem seus programas. Tá certo? Então, eu vou apertar aqui no TAT, ele apaga tudo, tá? E agora eu pergunto, se eu fosse fazer rápido, eu poderia fazer, repita, quatro vezes, para frente, 100, para direita 90, tá? Então, esse comando, só que ele não fez o comando, porque eu tenho que usar o lápis, tá? Mas, se eu clicar aqui, ó, tudo que eu digitei, ele mostra de novo. Então, o que que ele fez? Ao invés de eu digitar para frente, sim, para direita 90, todo o tempo, tá? Eu utilizei agora um comando chamado repita quatro vezes para frente 100, para direita 90, tá? Fiz de novo o quadrado. Mas, se eu quisesse dividir em cinco vezes, tá? Para direita, eu posso colocar 360, entre parênteses, dividido por cinco, tá? E agora, o que que aconteceu? Eu botei por cinquenta, tá? Perdão a vocês. Então, vamos lá, o que que ele acabou de fazer? Ele fez cinco vezes, para frente 100, para direita, 360, dividido por cinco. E se eu quisesse dividir sete vezes? Pronto, alguém falou, um pentágono. Vamos lá, se eu quisesse dividir sete vezes, como que eu faria? o que que eu modificaria? Seria 360, dividido por sete, não é? Sim, mas no repita, no repita, eu teria que mudar também, ó. Eu teria que colocar, repita sete vezes, para frente, sem, eu posso diminuir aqui e colocar passos menores, posso colocar 50 passos, 360, dividido por sete, tá? Vamos ver agora? Pronto. E se eu quiser dividir de outra forma, o que que eu faria? Quantas vezes vocês querem que eu divida? Agora é com vocês. Quantas vezes? Seria repita para 20. Peraí, repita para mim. Ah, uma pergunta da Silvia. Dá para fazer um círculo? Também dá, mas quem que estava falando comigo agora? quem estava falando comigo? Era eu, professor. No caso, para dividir para 20, seria repita 20. Quantas vezes? Repita 20. Aí, para frente. Peraí, travou a máquina aqui, o que estamos fazendo? Vou puxar aqui a outra máquina. Peraí, só um pouquinho. Estou abrindo o logo de outra máquina que nenhuma aqui travou. peraí, eu já vou por aqui, já, já. Tá? Pronto, ele colocou aqui o outro. Então, deixa eu só puxar aqui de novo, a janelinha aqui, para a gente ver o efeito da programação. Então, repita 20, é 20? Você quer? É, professor. Tá. Então, vamos ver. Para 20, 50, não 05, 50. para a direita, para a direita, 360, dividido por 20. 20. Tá? Então, vejamos aqui, opa, eu coloquei errado. Tá? Então, lá vai. Perfeito? Quase, eu sei, com o outro. Temos um polígono de 20 lados. Tá? Mas, aí, veja só, alguém me perguntou se dava para fazer um círculo. Repita, tá? 360 vezes, para a frente, um, para a direita, 360, dividido por 360. Vou apagar esse aqui. e aqui, agora, veja que nós fomos do comando, agora nós estamos já usando o comando, repita. Partindo do comando, repita, eu posso pensar numa outra coisa. Tá? Eu posso pensar em fazer, em utilizar um aprenda, tá? Um pentágono. quando eu coloco, quando eu der enter, agora, vai abrir uma caixa de diálogo. E nessa caixa de diálogo, eu coloco o fim. Tá? Daí, depois, eu vou em procedimento, eu vou editar o pentágono. E dou ok. aí, veja só, ele abre um programa para mim, no qual eu posso colocar, repita, 5, para frente, 50, para a direita, 360, dividido por 5, e eu posso fechar. Daí, veja só, eu estou criando o meu primeiro programa. Atualizo, tá? Mas, eu também tenho que colocar, depois, do aprenda pentágono, eu posso também colocar use lápis, e ao final, eu posso colocar o use nada. E posso colocar também, para frente, 100. Pronto, esse é o primeiro programa que eu estou fazendo. mando atualizar, ele atualiza, ele faz a gravação, agora eu posso minimizar aqui, e agora eu vou executar pentágono. Eu fiz um comando, quando eu der enter, era para ele executar. O que será que deu errado, hein? Deixa eu ver qual foi o meu erro. Vamos lá. Então, fechou. Vou tirar a usinada daqui. Deixa eu ver se use lápis aqui Ah, eu errei aqui Tá vendo? Eu errei aqui Fechei Atualizo Minimizo E agora Tá? O que ficou errado aqui? Eu posso ir lá e corrigir novamente Então eu criei o meu primeiro programa De computador Tá? Eu criei o meu primeiro programa Então eu vou em procedimento Editar Pentágono Ok Tá? Daí eu posso colocar O use nada Para frente sem E atualizo E posso colocar aqui Pentágono de novo Deixa eu limpar tudo aqui Senão ele vai subindo Pronto Tá? Foi o primeiro programa Que eu fiz Tá? E aí eu pergunto Para vocês uma coisa Eu não poderia Vamos dizer Misturar As figuras Que eu já fiz Tá? Na parte programada Esse modo aqui É o modo interativo Esse modo aqui Do repita Tá? É um modo que a gente Trabalha Interativamente Tá? Mas Quando a gente Foi fazer o Pentágono A gente Trabalhou no Modo programado Então O que foi Que aconteceu Com o Papert Naquela época Ele estava Já trabalhando Nos anos 80 Inteligência Artificial Com as Crianças Tá? Ele estava Usando a Inteligência Do computador Para poder Ensinar A tartaruga A fazer Coisas Tá? Então Por exemplo Ele colocou Por exemplo Esse modo Repita Como um Recurso Mais simples De programação Mas a ideia Era você Começar Com para frente E com para trás Com para direita Para esquerda Tá? E depois Ele coloca O repita Para facilitar Isso Tá? Então Ele está Colocando Elementos De inteligência Artificial Naquela época Tá? E com Esses Elementos De inteligência Artificial Aprenda Vai abrir Um editor De texto Para você Programar Você Que é o Usuário Tá? Isso nos E agora Eu vou Abrir O scratch O que Que vai ser O scratch Deixa eu só Ajeitar Aqui Tá? Deixa eu só Ajeitar Eu posso Até cair Mas daí Eu volto Viu? Caso eu caia A gente vai Tentar Mostrar Como Funciona Essa Linguagem Tá? Então Alô? Alô? Eu consigo É Tá muito lenta A internet A internet Hoje Eu não tô Conseguindo Carregar Os recursos Mas eu Quero que Vocês Explorem Tá? No Cigar Deixa eu ver Se eu consigo Pelo menos Ir pro Cigar Tá muito lento Tá muito lento Cerafra De casa Tá? Tá? E aí Então eu vou pedir para vocês Aqui está travando tudo Eu vou pedir para vocês Que vão lá no Siga E explorem as ferramentas Que eu deixei cadastradas lá Como o GeoGebra E o Scratch O Scratch É uma linguagem de programação Que vai procurar fazer o mesmo que o louco Então o fórum Vai depender dessa interação Caso vocês não consigam A semana que vem eu vou tentar fazer o possível Para ajudar vocês Ok? Ainda vamos continuar Com o software educativo E o app educativo O Scratch dá para acessar pelo celular Mas o logo Vocês vão precisar De um computador de mesa Tá? O GeoGebra também Está para acessar pelo celular Tá certo? Bom, gente Por hoje Termina a aula Eu terminei cedo A gente começou cedo Também Os computadores aqui Já estão travando Tá? E aí Na próxima semana A gente continua Alguma...